A CIDADE NO BRASIL Ai, meu Deus, que vergonha. A gente não se conhece? Você é quem? E o que faz na minha casa? Sua casa? Você é Maurício de la Vega? Sim, de onde você me conhece? Não, 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 eu te conheço, não, te conheço só de nome, quer dizer, é... Enfim, acontece que eu sou a fotógrafa que contrataram para a sua festa. Como é que é o negócio? O fotógrafo é o Matin. Não, não, acontece que há um engano, sabe? O que houve aqui? O problema é que parece que o Matin ficou doente. Doente? Mas o que é isso? Calma, fique tranquila, Carlota. Olha, me desculpa, eu estou com uma vergonha terrível, quer dizer, eu vou tirar a moto daqui, tá bom? Eu tenho que tirar a moto daqui, vocês podem me ajudar, por favor? Maurício, Maurício, quem é essa garota da moto? Carlota, eu acho que é a fotógrafa que contrataram, não sei. Como? Essa garotinha que vai tirar as fotos? Carlota, José, por favor, conserta isso o mais rápido possível, sim? Olha, olha a bagunça! Armando, Armando, não deixa ela entrar ainda, tá? Tudo bem. A Joana sabe se cuidar muito bem, eu diria que até melhor do que você. Ah, claro, uma garota de 17 anos trabalhando sozinha na rua, por mais que se cuide, a gente devia ir junto. Ah, claro, muito bonito. Ela vai chegar lá e vai dizer, oi, eu sou a fotógrafa que contrataram. Vim aqui com o meu tio, com a minha mãe, porque eles cuidam de mim. Que lindo, Ana, por favor. Ah, o que você quer que eu faça? Ela cresceu rápido, fazer o quê? O que eu posso fazer? Ah, tá, tá, para com isso, mamãezona. Não pensa nisso, não. Se preocupa com outra coisa, tá bom? Para. Ou será que o assunto é outro que te deixa preocupada? Que outro assunto? Ah, não, espera, por favor, eu atendo. Ah, isso é o assunto que eu me referi. Alô? Quem é? É para você. Uma moça quer saber de um concerto. Hum. Caramba, que troço pesado. Ai, que pena que eu fiquei de ser o Maurício. Ui, que vergonha. Me diz uma coisa, como é que te contrataram para tirar as fotos do aniversário? Ah, é, olha só, eu trouxe as minhas coisinhas, minha máquina, minhas bugigangas, tudo certo. Quem te contratou? Senhor, um momentinho. Você acha que eu estou inventando que me contrataram? Se não está inventando, eu não vejo razão para não me dar o nome da pessoa que te contratou. Peraí, você acha que eu tenho cara de quê? O que é que está vendo? Nada, a moça é que está um pouquinho alterada. E como que eu não vou ficar alterada? Esse senhor aqui está botando em dúvida que me contrataram para tirar as fotos da festa. Não, não, eu só perguntei quem te contratou. Ih, mole, agora tu vê. Se está perguntando é porque está duvidando. Quem te contratou? É, foi a Brand e o Lassie. A Brand? É, a Brand, porque o bendito Martim, aquele famoso Martim, sei lá, o tal de Martim, bom, não sei, ele ficou doente, teve não sei o quê, ficou assim, ficou assado. Bom, então ela teve que procurar um substituto. Não, tinha que ser a Brand mesmo. Como que tinha que ser a Brand? Por quê? Armando, por favor, eu resolvo isso. Caramba, esse senhor é bem grossinho, hein? Fala sério, é chatinho pra caraca. Acho que começamos mal. Vamos tentar ser um pouco mais razoáveis. Eu esqueço o estrago que você fez na entrada, o arranjo que você destruiu e você esquece as palavras do Armando. Você acha que podemos tentar? Eu sabia que ia estar todo mundo bem junto. Armando, o que aconteceu com a Carlota? Ela passou aqui tão nervosa. Enriqueta, me conta essa história de fotógrafo doente. Do que você está falando? O que houve com o Martim, o fotógrafo que sempre cobre os eventos da revista. Ele disse que estava doente, que não podia vir, que está com febre alta e pediu desculpas. Então é verdade. Mas não se preocupe, eu já falei com a Brandi, ela vai trazer um fotógrafo substituto. Daqui a pouco chega o outro. Outro? Outra que é justamente o motivo do mal-estar da Carlota. Não entendi. Kika, meu amor, é melhor você sentar porque o que eu vou dizer não vai te agradar. O jantar está na mesa. Eu já vou. Hum, que cheirinho bom. Olha, os sabores da Espanha, que delícia. Sabores do que tem. Batata, ovos e pimentão. Não tem mais nada porque... Suponho que vocês se esqueceram, sobretudo você, Ana Maria, de pagar as dívidas que você tem comigo. Dia 15, quando eu receber, eu te pago. Ah, sim, claro, dia 15. Porque suponho que o que você recebeu na quinzena passada, você já torrou tudo. Para com isso, mamãe, que todos colaboram com a casa. Não, é que a sua irmã está muito ocupada. Ai, mãe, por favor. A Joana tem que fazer um exame médico numa clínica particular e depois eu vou ter que juntar dinheiro pra conseguir coisas que a menina precisa pra viagem. É melhor mesmo que a Joana se vá. Pra que você não continue envergonhando com seus namoricos com a minha casa. Ah, não, pra mim chega, tá, eu não aguento. Mamãe, deixa ela em paz. Isso não acaba, meu Deus. Ah, é? E por acaso eu tenho culpa de sua irmã ficar de casinho com os homens? Por que ela não quer aprender? Me diz. Por que essa garota não quer entender de uma vez por todas que os homens não servem pra nada, menino? Você é muito novinha. Que experiência tem? Quer saber? Eu comecei a usar esta máquina quando eu tinha 5 anos. Fala sério, por favor. Não, eu tô falando sério. Você acha que eu tô brincando? É sério. O meu tio é fotógrafo e ele me ensinou a usar essa câmera quando eu era assim, bem pequenininha. Desse tamanhinho assim, pequenininha. Olha, se eu fosse você, pagava pra ver a experiência que eu tenho. Claro, claro. Olha, eu brincava muitíssimo com aviões, desde que eu era bem pequenininho. Bastante. Eu voava muitas vezes neles, mas não prova nada que eu sei pilotar. Mas eu sei pilotar muito bem a minha máquina. Já fiz fotos de casamento, de batizado e tudo. Casamento e batizado? É, entre outras coisas. E eu vou te dizer que as minhas fotos são bem bonitinhas. São mesmo. Olha, olha. Qual é o seu nome? Meu nome artístico? Ah, ainda tem nome artístico. Ah, Sol. 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 É, olha, esse Sol que tá aqui, também tem um outro aqui, uma tatuagem, que é um Sol. Muito bem, Sol. Já que você está aqui e eu não tenho fotógrafo, vamos tentar resolver isso da melhor maneira, está bem? Ah, claro. Tudo bem. Muito bem. Então você vai prestar atenção e vai fazer exatamente o que eu vou dizer. Fazer o quê? Shh. Escuta bem o que eu vou te dizer para não cometer nenhum erro. Shh. Espera aí. Você me disse... Shh. Eu preciso que você preste atenção. Não, é que nunca na minha vida ninguém me disse... Bom, eu não sei. Se não te disseram, é por quê. Ou você não prestou atenção, ou porque é impossível ficar quieta, não? Ah, meu Deus. Isso deve ser verdade. Olha, olha aqui. É... Senhor de la Vega. Eu nunca na vida tive pai. E parece que agora eu arrumei um, né? Olha, eu não tenho tempo a perder. Me diga se está disposta a fazer o trabalho para o qual te contrataram. Mas é claro que eu quero fazer o trabalho pelo qual me contrataram. Claro que eu quero. O que você acha que eu tô aqui? Olha, eu não tenho culpa da moto ter ficado sem freio. E novamente, de novo, uma vez mais, eu te peço desculpas pelo acidente. Não foi minha culpa. Vamos fazer uma coisa, tá? Você me diz aí quanto sai isso e eu pago. Ah, você paga? Claro. E ia ter que trabalhar muito como fotógrafa para apagar todo o estrago que você fez. Ai, eu mereço. É, além do mais, eu acho que isso para você é um hobby mais do que um trabalho. Vem cá, você está me chamando de amadora? Eu... Você acredita que eu realmente não quero discutir com você? Ai, meu Deus, se não quer, então por quê? Por que você me subestima, você nem me conhece? Bom, é que essa festa é muito importante para mim, para a revista. E eu preciso que tudo saia bem. Pois da minha parte, senhor de la Vega, eu também quero que seja assim. Quer saber? Eu não vim aqui porque não tinha nada para fazer. Para perder o meu tempo e fazer você perder o seu. Não vim mesmo. Eu vim para cá porque eu me sinto suficientemente segura para fazer o meu trabalho. Vamos fazer um acordo? Se você ficar dizendo a festa inteira como eu devo tirar as minhas fotos, então eu pego a minha motinha, conserto como eu puder e vou para a minha casa. Por outro lado, se quiser confiar nesta humilde servente e em tudo que ela sabe fazer, aí estarei disposta a fazer o trabalho pelo qual fui contratada. Que tal? Na verdade, eu estou em posição de desvantagem. Eu preciso de um fotógrafo, já é tarde demais para chamar outro. Então eu posso fazer o meu trabalho em paz? Eu vou ficar te vigiando. Tá, mas eu recomendo que não fique olhando muito para a câmera. Você sabe, para a lente da câmera, porque não vai sair muito natural. Bom, eu não sei se você entendeu o que eu disse. Vamos. José, José, por favor, ajude essa moça com todas essas coisas e as coloque, por favor, em um lugar bem seguro. Opa, opa, onde é que você vai a essa hora? Ah, por favor, Manuel, o que foi? Eu tenho 34 anos, não tenho que dar explicações a você. Ah, vai atrás dele, né? Olha, você que é o impossível e fica batendo na mesma tecla. Eu sei o que eu estou fazendo e, por favor, não se meta. Não, se você soubesse mesmo o que está fazendo, não iria atrás do impossível. Porque o que você perdeu, Ana Maria, não está onde você vai buscar. Olha, se você ficar falando chinesa, eu vou embora. Por favor, aguarda isso. Ah, esse homem deve ser o robocop em pessoa. A qualquer momento vai se plugar na parede para se recarregar e alinhar sua artilharia contra mim. Não quero você dando voltas pela casa. Você só tira fotos na parte do jardim designada para a festa. Sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor. Vamos. Não, não, espera um pouquinho aí. É que por causa do choque, você sabe, né? Eu fiquei assim meio despenteada. Será que pode me prestar o banheiro para eu me arrumar? Por ali. Valeu, hein? E aí, Maurício? Cheguei muito tarde. Estou aqui. Graças a Deus que eu estou viva. O que foi isso? Primeira vez que tudo me sai tão mal. Por quê? Fala sério. Até minhas pernas estão tremendo. Calma, fica calma. Chega, chega. O pior já passou, chega. Primeiro foi a Pituza que se mete nesse monte de mata e se espatifa. E depois esse monte de homens me olhando com desprezo, como se fosse uma extraterrestre, me perguntando um montão de coisas. Fizeram me sentir horrível. Tudo o que eu queria era ir para a minha casa agora. Eu não suporto o cabelo comprido. Tem que arrumar toda hora, né? E aí, tudo bem? Oi! Tudo joia? Tudo bem, Nabi? Que prazer. Ai, Maurício, que vergonha. Já me contaram o que aconteceu. Eu juro que quando a Brand me disse que ia mandar um fotógrafo substituto, eu não imaginei que fosse... Esperemos que as fotos que ela tirar sirvam para alguma coisa. Como que não se pode fazer nada, querido? Não me diga que você vai deixar essa garota depois do que ela fez. O que houve na entrada foi um acidente, Carlota. E sim, é ela quem vai tirar as fotos. Aliás, onde está ela? Eu não estou vendo. Eu devia ter trazido minha câmera e eu cobria o aniversário. Com licença. Eu vou matar a Brand quando ela chegar. Caiu uma estrela do céu. Ah, Popeye, cara, como você é brega. O que aconteceu aqui? O que é isso, menina? Será que caiu um meteorito? Ai, Popeye, você é tão bobo. Não me diga que você trouxe de novo os fogos de artifício. Meu amor, eu sou um rojão a ponto de explodir. É só você me dar chance de demonstrar, querida. Ai, Popeye, vem, anda. Vamos, vamos. Cuidado, hein. Não se preocupe, suas coisas aqui estão seguras. Tá, bem escondidinhas, né? Para não incomodar ninguém. Então foi isso. Com licença. Ah, Popeye, a Enriqueta não pode me ver e não correr atrás de mim. Ela pensa que eu sou escrava. Calma, preciosa. Diz a ela que você é patriota. Tchau, Zé. Nossa, que elegante, Enriqueta. Brandi, você pode me explicar de onde tirou a garota que contratamos como fotógrafa? É isso aí, ficou legal. Ih, onde eu fui amarra meu burro? Ah, chega mais perto da sua esposa. Quero falar com você. Só um minutinho, eu já falo com você. Tá, um pouquinho mais pra cá. Essa bebida está muito forte, eu já comecei a ficar doidão. Como, como? É, é, é que ela, ela é a mulher da minha vida. É, eu já falei com eles, eles estão esperando a gente no bar. Ai, não sei se fiz bem, Afonso. Mas eu tenho que te ver. Não pode continuar tratando a Ana Maria como se fosse uma menina, mamãe. E como você quer que eu a trate? Essa menina não consegue assentar a cabeça. Eu vou dizer uma coisa, às vezes eu acho que a Ana Maria deveria ir morar sozinha, por conta própria, porque você não a deixa crescer. Ah, sim, a culpa é minha, não? É, sim, mamãe, a culpa é sua, em parte. Ai, olha, eu vivo trabalhando de sol a sol por vocês. E você ainda enche a boca pra dizer que eu sou a culpada de tudo? Não, mamãe, não é a culpada de tudo, não. Mas por favor, entenda uma coisa. Você protege tanto a Ana Maria que vai acabar atrapalhando. Ai, e se a esposa atender? É, se a esposa atender, e daí? Nada. Eles estão se separando, entre eles não há nada. Coragem, Ana Maria. Força. É agora ou nunca. Sim? Poderia chamar o senhor Afonso, por favor? Olha, a minha vida é digna de exemplo. Ou por acaso você se esquece de que quando o seu pai foi embora, eu me mantive fiel à dignidade e ao respeito que toda mãe deve ter para com seus filhos. Eu sei, mas isso é uma coisa completamente diferente. Eu não estou falando disso, mamãe. Claro. Para os homens é muito fácil dizer, acusar. Olha, eu não sou de palavras. Eu sou de fatos. Mas ao contrário de sua irmã, que exemplo ela dá para a filha? Ou você quer que eu faça a vista grossa e deixe ela namorar um homem casado na frente da minha casa? Eu não disse isso. Então fique quieto e guarde as suas palavras para a sua irmã para ver se de uma vez por todas ela aprende a se comportar. Tá bom, mamãe, como a senhora quiser. Preciso que me diga seu nome para que eu possa avisar ao senhor. Quem é, Maribel? É para o senhor Afonso, senhora. Mas pode dizer ao senhor Afonso que eu estou aqui? Mas, senhora, como é que eu faço? Ana Maria? Você? É, sou eu. Vá lá para dentro, Maribel. Deixa que eu resolvo, tá bom? Quem é? Obrigado, Maribel. Meu amor. A síndica do prédio. A síndica do prédio? Afonso. A síndica do prédio? É, é isso mesmo. É para resolver um problema do elevador que quebrou. O elevador funciona perfeitamente, Afonso. Eu já vou, já vou. O que você está fazendo aqui? Afonso! Afonso! Meu amor, desde quando você conserta elevadores? Não, como é que eu vou saber? Deixa eu ir rapidinho para ver se eu consigo resolver o problema, tá? Fica aí, calma aí. Ana Maria, o que você está fazendo aqui? Você ficou maluca, mulher. E o que você queria que eu fizesse? Te deixei 20 mensagens no celular e você não retornou nenhumazinha. Eu vim ver se você não estava morto. Gente, gente, oi. Fiquei um tempo com te seguindo. Sabe, para ter certeza de que você não é um produto da minha imaginação. Oi, Davi. Oi. Sabe, a luz do seu sol me destombra. Você é bem direto, né? Mais ou menos. O que significa esse sol para você? Significa uma coisa muito importante para mim, mas eu não vou te dizer. Não, 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 não. Vem cá, vem. Vamos dançar, tá legal? Não, 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 olha, eu não posso, eu não posso. Eu não vou fazer nada. Vamos dançar e pronto. Não, 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 eu não posso. Eu não estou aqui como convidada. Escuta, escuta. É só uma música, eu não vou fazer nada. É só um pouquinho, só um pouquinho. Tá se divertindo? Não, eu estou trabalhando. É, você não se importa de roubar a fotógrafa só para uma música, né? Meu amor, papai e Alfredo chegaram, vamos? Tudo bem, Carlota? Era só o que me faltava. E aí, o que foi? Você viu como ela me olhou? Tá, e o que te preocupa? O que me preocupa, Davi, é que eu já tive problemas suficientes com essa gente para criar mais um. Você vai me desculpar, tá bom? Sério mesmo, me desculpa, mas você vai ter que tirar outra garota para dançar, tá legal? Joana, Joana, me espera aí. Eu não acredito que você está falando assim comigo. Não, 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 não é só isso, Ana Maria. Eu não quero que você volte aqui e pronto, está claro. Mas Afonso, vocês não estão se separando? Então, como é isso? Eu não entendo. Mas é que eu tenho que respeitar esta casa, Ana Maria, entenda. E o pior é que ela mora aqui, eu não posso fazer nada. E eu que me dane, né? O meu dedo que quebre de tanto eu ligar, 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 e você não é nem capaz de retornar uma ligação. Amor. Escuta, você é o amor da minha vida, Ana Maria. Hein, amorzinho, você, você me alegra, você alegra a minha existência, meu amor. Sério, Afonso? É claro que sim, meu coração. Olha, se não fosse você, a minha vida seria um inferno. Você não sabe o que é viver como uma pessoa que você não gosta. E ainda senti saudade do verdadeiro amor, porque é isso que você é pra mim. Meu verdadeiro amor. Entendeu? Sério, meu amor. É sério, amor. Mas não vem aqui de novo, tá? Tá? Joana, você pode me explicar exatamente o que foi que aconteceu? Porque eu acabei de chegar e minha chefe não me matou por puro milagre. Olha, eu vou te explicar, mas não fica brava comigo. Eu fiz tudinho o que você me disse. Tudinho, tudinho. Olha, eu saí cedo da minha casa pra chegar cedo aqui. Segui todas as suas instruções, o endereço cheguei direitinho. E quando eu ia entrar na casa, assim, assim, certinho, a Pituza perdeu o freio. Não. É, ela ficou sem freio, vou confessar uma coisa. Eu me vi estatelada na porta principal. Em toda a entrada. Então você já sabe, né? Eu de rabo de olho, toda nervosa e tal. Vi um monte de flores e aí... Eu vou te contar. Aí eu pisei no freio. Você sabe que a Pituza é difícil de freio. Ah, então é verdade. Foi você que fez esse desastre na entrada? É que foi um acidente. Olha, me desculpa. Foi um acidente. Ah, não, Joana. Mas você tá bem? Não se machucou? Tá legal? Não, não. Eu tô ligueira, hein? Eu tô legal, eu tô muito bem. Eu não tenho nenhum arranhão. A Pituza também tá legal. Eu se comportou muito bem. Ela se comportou muito bem. Que azar o seu, hein, Joana, francamente. Não, meu amor. E não foi só isso. Depois de você não sabe, chegou o seu chefe com o amigo dele. Como é que se chama mesmo, hein? Qual? Ah, é aquele branquinho de olhos claros, de cavanhaque. Ah, Armando, Armando. Eles não acreditaram que eu tinha sido contratada como fotógrafa pra bendita festa. Ah, não. A Enriqueta chegou e me disse. Como você pode contratar essa menina para substituir o Martim? Caramba. E por pouco não me expulsaram da casa. Porque você sabe como é que eu sou. Não tenho papá na língua. Eu fui na cara dele dizer assim. Não, porque eu sou capaz. Porque é isso, porque é aquilo. Por aí eu fui. Ah, pois fez bem. Eu também já expliquei a minha chefe, meu amor. Que você não era nenhuma improvisada. Que é tão boa fotógrafa que ganhou uma bolsa para o exterior. Desculpa, Brandt. Desculpa. Ah, não, Joaninha. Me desculpa a você. Eu nunca imaginei que eu se comportar assim com você. É logo o pessoal do trabalho. Bom, claro. Menos o Davi, né? Que imagino que quando te viu, ficou maluco. Ah, o Davi é um docinho, né? É um doce, ele. Mas é tão bobo que teve a excelente ideia de me tirar para dançar. E nesse exato momento... Ah, é, Joaninha, eu vi. Chegaram Maurício e a esposa. Ai, Brandt, eu vou te dizer uma coisa. Aqui, honestamente. Eu inventei um novo nome para o dono da sua revista. E qual é? O chefe tóxico. Acho que veio todo mundo do jornal. Parabéns. Todos menos quem eu mais preciso ver. Ah, é? E quem é? Francisco. Não viu ele chegar? Não, pior que não. É, Maurício, Maurício, uma pergunta. Bom, desculpa a curiosidade. O problema é que eu queria saber de onde você tirou a garota que está tirando as fotos da festa. O Martin ficou doente e a Brandt não teve ideia melhor do que contratá-la como substituta. Ah, então você deve um grande favor a Brandt. Eu? Eu acho que não. Em todo caso, eu acho que você deve. Não, é que essa garota é mesmo uma tremenda fotógrafa. De onde a conhece? É que se nota. Tá na cara, se nota. É claro. E sabia que até nome artístico ela tem? Sol. Com licença, Davi. Tá tudo bem. Francisco. Maurício. Tudo bem? Pensei que não viessem. Oi, tudo bem? Há quanto tempo, Desi? Preciso falar com você a sós. Vamos ao meu escritório, tá bem? Viu, meu amor? Quando eu te vejo, quando fico um pouquinho com você, me sinto mais feliz. Ah, sei, 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 meu amor. Eu também. Mas já tá tarde, né? Entra aí, o taxista tá te esperando. Não, não. Bom, se você me der um abraço... Tá. Que cara de pau. Garota, esse não é seu pai? É. É essa mulher outra vez. A tal da nova contadora. O papai tá muito enganado. Você acha que eu vou permitir que ele traia a mamãe debaixo do meu nariz? Oi, dona Sucena. Oi. Onde está o Manuel? A minha mãe pediu pra eu buscar o ferro que ele consertou. Ah, então entra, minha filha. E como vai sua mãe? É, está bem. Cadê o Manuel? Ah, está no quarto. Eu vou chamá-lo. Ah, deixa. Eu mesma posso chamá-lo. Bom, filha. É você que sabe. Ai, mas essas garotas de hoje em dia estão pra lá de perdidas. Entra. Olá. Ah, oi, Paula. O que foi? Eu vim aqui buscar o ferro de passar da minha mãe. Ah, o ferro. Hum? Aqui está um cheiro de queimado? Ah, não. É o incenso. É sândalo pra relaxar. Ah, bom. Ou será que é você que desperta a paixão? Manuel, é verdade que você leu todos esses livros? Ah, é, é. Eu li. Tem alguns que eu li até duas vezes. Nossa, que cabeça, hein? Bom, se você diz... Ah, Paula, olha só. Ah, o ferro está aqui, que eu consertei pra sua mãe. Diz pra ela que já está pronto, que está perfeito, tá? As meninas do bairro dizem que você conserta qualquer coisa. Ah, é? É isso que dizem? Aham. Dizem por aí que as suas mãos são muito, muito mágicas. Mágicas. É. Bom, e não só porque você conserta todo tipo de eletrodomésticos, mas... Ah, olha só, Paula. Eu estava pensando que uma garota, assim como você, não devia sair sozinha. A essa hora, por aí, andando pelo bairro. Não quer que eu te acompanhe? Ah, claro. Se não for te incomodar. Ah, não. Não mesmo. Você é incansavelmente teimoso, né? Água mole, pedra dura. Espero que botem essa foto na sua revista. Ah, não, não vão tirar o meu prestígio. Ao contrário, todos na revista sabem que eu sou um homem muito sério. Hum, pelo visto não tem problemas de autoestima. Não, eu acho que você também não. Astro rei. Mas, hein? Não, eu me refiro ao seu nome artístico. Eu já sei o que essa joia significa pra você. Ah, é? E quem te disse? Abrande? Não. Ou Maurício. É que eu gosto, porque combina com você. O sinônimo de sol é... É vida. Força. Luz. Isso é verdade. Você é o sol. Foi o meu tio que me deu esse nome. Ah, o mesmo que consertou a sua moto? É, dele. Ele mesmo. Ah, então eu gostei. Pra dizer a verdade, eu acho que vocês dois deviam concorrer ao Bico de Ouro. Hum, e por quê? Bom, porque vocês acham que com palavras bonitas levam todo mundo no bico. Ai, Carlota, eu nem conheço as pessoas aqui. É, que quase todos trabalham com o Maurício. E afinal, o que aconteceu com a mulher que o Maurício queria trazer pra casa? Ah, não, meu amor. Essa mulher nem que esteja grávida de trigêmeos entra aqui. Hum, é bom mesmo. Aliás, eu acho melhor você nem conhecê-la. E o Francisco? Onde ele está? Com o seu marido. Eu acho que tinha que falar em particular, não sei. Carlota, vem. Quero te dar um presente que eu trouxe. Eu já volto, tá? Ah, não quero falar. Não sei. Ah, porque já tem muito sede. Eu já volto, senhor. Será que deu? Você está deslumbrante, Desiree. Obrigada. E também pelos sapatos e pelas flores. Ah. É. O Francisco e você, desculpe eu perguntar. Pelo que parece e pelo que se vê, as coisas não estão muito bem entre vocês. Nossa, Rogério, é tão óbvio que todo mundo percebe? Não, não. Todo mundo, não. Talvez eu. Que sou especialmente interessado em você. Qual é o seu problema? Divórcio chegando, Rogério. Ah, que pena. Nem sequer a sua filha, que é minha melhor amiga, sabe. O desgraçado quer me deixar sem nada. Como? Como assim, sem nada? Desamparada. Não, desamparada jamais, Desiree. Acredite ou não, este que está aqui, vai se encarregar de que pra você, meu amor, nunca falte nada. Bem, minha bela dama, me diga agora, onde está o desgraçado do seu marido? Desculpa fazê-lo esperar, mas quando se é anfitrião, sempre tem alguém pra atender. E foi, Francisco. Você chegou da Europa realmente mudado. O problema é que eu sou um traidor. Ou estive a ponto de ser um... O que está falando? Eu não entendo. A verdade. Estou dizendo a verdade. Estive a ponto de ficar contra você, mas aí eu não pude. Não pude ficar. Mas como assim? Há coisas que você não sabe. Coisas que eu quero falar. E acho que chegou o momento de você saber de tudo. Perdão. Interrompo? Pode ficar, Rogério. Escuta você também o que eu tenho a dizer ao Maurício? Eu decidi. Vou abrir os olhos do Maurício. Tem mais uísque? Tem mais uísque? É verdade. Eu sempre fui um covarde. Mas agora eu vou me dar valor. E eu, Maurício? Seu amigo? Desde a infância? Eu ia te trair. Você ia perder a revista. Aqui tanto esforço. Você dedicou e... Maurício? Meu bem, eu estava te procurando. E você aqui. Vamos. Agora eu não posso. Como não pode? Meu bem, seja o que for que estavam falando, pode esperar. O ministro chegou e pergunta por você. Vamos. Já volto. Bem, Francisco. Você quis mudar as regras do jogo? Eu não gosto desse jogo. Eu não vou trair um amigo meu. Acho que este não é o lugar para falarmos sobre isso. Eu não vou sair dessa casa com você. Tem medo de quê? Eu não disse para sair da casa. Disse para sair daqui. E acredite, Francisco. Acredite. Convém que você e eu saímos para conversar. Mas fora daqui. Sozinhos. Você e eu. Olha, você está fora da foto. Chega um pouquinho mais para cá, por favor. Na verdade, eu prefiro vir. Isso. Isso. Gente, agora um sorrisinho, né? Tirou uma. Maurício, Maurício, vem tirar uma foto com a gente. Vamos, meu amor. Os funcionários estão chamando. Agora eu não posso, Carlota. Mas, Maurício. O que foi? Vai, vai. Vem você. Vem. Vem. Tira outra foto. Vem, Carlotinha. Um, olha o passarinho. Dois, três. Ai, desculpa. Gente, olha, eu vou trocar um filme, tá legal? É que acabou esse aqui. Um momentinho só. Eu vou e volto rapidinho. Vai, vai. Ok. Agora eu tenho que ir para bem longe para pegar esse maldito filme. E agora? Hã? Vamos ao show. O que é isso, papai? Ah, meu amor, olha. É uma maravilha. Isso é pura cor e quítima. Não podia faltar o seu toque pirotécnico, né, papai? Melhor é o seu quê de piromaníaco, porque cá entre nós, papai. Essa é a única característica sua que eu admiro. Olha, olha, vocês me digam o que quiserem, mas eu penso em ganhar meus pontinhos extras com o chefe, enchendo a casa de cores. E lá vou eu. Espera aí. E o que houve com o Maurício? Eu não sei, mas também queria saber. Parece que essa noite ele só se preocupa com o Francisco. Isso sim é uma surpresa. Você deve ser a esposa do Francisco, ou estou enganada? Sou, e é a melhor amiga da sua irmã Carlota. Nos conhecemos. Não, porque quando eu frequentava a sua casa, você estava estudando na Europa. E quando você voltou, eu viajei. Vidas paralelas. E agora é o seu irmão Humberto que está por lá, não é? É, 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 é verdade. É, 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 é muito prazer, então. O prazer é todo, né? Negócios, Francisco. Negócios, Francisco. E aí, por isso é o que se trata. Isso pra mim é traição ao meu melhor amigo, ao marido da sua filha. Eu devia ter te mandado para o inferno quando me meti nesse negócio sujo. Mas não mandou, porque você gosta muito de dinheiro. Porque te convém manter o seu nível de vida. O iatizinho no Mediterrâneo, os cassinos. Por isso, você é capaz do que quer que seja, porque você é igual a mim. Isso é mentira! Claro que não é mentira. E agora você vem com esse ataquezinho de honestidade. Quando alguém quer o melhor, tem que lutar por isso. Não parar diante das coisas. E se tem que tirar o seu melhor amigo do jogo, você tira e ponto. Mas você tem medo. E agora está aqui como um menino arrependido. Cala a boca! Eu sei reconhecer os meus erros. Você não! Você não se detém diante de nada! Quando quero uma coisa, eu consigo, pelo preço que for. Também quero desirrer. Foi por isso que você mandou as flores e os sapatos? Você é muito previsível. E quer saber? Você não é ninguém, apesar de todo o seu dinheiro. Pode conseguir milhões de desirrês. Ansiosos para que você lhes encha os dedos de joias. Pode roubar meio mundo! Mas não vai conseguir. Que eu traia o Maurício! Ou você está do meu lado, ou simplesmente você não existe. Agora saio daqui que eu vou acender. Cuidado, cuidado, gente! Ui! Menos mal que com o choque não quebrou nada. Senão, como é que ele explicava o professor Baís? O que foi isso? Não, é melhor eu ficar calma. Vou ficar calma, vou voltar para a festa, para tirar minhas fotos, porque foi isso que o chefe tóxico me pediu. Não vai ficar dando voltas pela casa. O que é isso? O que foi isso? Ah, sei lá, eu vou lá ver. Ah, sei lá, eu vou 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 lá. Não, 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 não. Puxa, mas será possível que você não pode viver sem bater por aí? Você ouviu? O que, fogo de artifício? Não, você tem que vir comigo agora. Tchau. Tchau.